As vacinas salvam vidas, os cuidados de saúde salvam vidas e os serviços nacionais de saúde salvam vidas e o negacionismo é o contrário de tudo isto. Os autores desta petição, e também ouvimos aqui na intervenção da Sra. Deputada Rita Matias, usam argumentos, sucintamente, dois. Um, que as vacinas não trouxeram resultados e o segundo argumento é que estas pandemias, na verdade, é só comércio, negócio e interesses. Srs. Deputados, o primeiro argumento é mentira, o segundo, vindo de quem vem, é hipocrisia. Portugal sabe bem que antes do Programa Nacional de Vacinação, nascer pobre aumentava a probabilidade de morte, em muitos casos nos primeiros anos de vida. Essa era a realidade antes da vacinação universal em Portugal e não é para lá que queremos voltar. E nos últimos anos, casos graves têm reemergido na Europa, na verdade, à boleia da quebra da cobertura vacinal e de mentiras propagadas por movimentos negacionistas. E estes, Srs. Deputados, são os factos. E por isso nós não podemos e não devemos aceitar políticas negacionistas, que aliás a Sra. Deputada Rita Matias é especialista em negacionismo, que levam a mortes, como vimos no Brasil de Bolsonaro, o vosso companheiro. Vamos ao segundo argumento, Srs. Deputados, que é o da hipocrisia. As vacinas dizem que não devia ser um negócio, muito menos multimilionário. Não, não deviam. Na verdade, a produção da vacina contra a Covid não devia ter sido atrasada pelas patentes e aqui é que está o problema. E isto resolvia-se com o levantamento das patentes. E espantem-se, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda propôs exatamente o levantamento das patentes. E, Sra. Deputada, quem é que votou contra? Foi o Chega. E, portanto, enchem agora a boca com esta questão. E, na verdade, votaram contra. Os mesmos que agora vêm falar dos lobbies das farmacêuticas estiveram ao lado dos lobbies das farmacêuticas. De braço dado a partir do negócio. Vou terminar, Sr. Presidente. Na verdade, sabemos que o negacionismo só dura até os cifrões começarem a saltar e é por isso que este é um debate, acima de tudo, de mentira e de hipocrisia.